Os eventos, mas a iluminação fica até a festa de Santo Reis, que é dia 6, então a gente quer convidar todos para no dia 5, para o tradicional encontro de reisados, nós temos vários grupos de Santo Reis na cidade e na zona rural, e todos os anos, sempre na véspera do dia de Santo Reis, a gente faz esse encontro que é na Praça da Matriz, às 8 horas da manhã, então são vários grupos, cada um com um jeito diferente de fazer a sua festa de reis, então é muito legal, então vocês estão convidados para participar dia 5 e no dia 6 nós vamos instituir aqui em Caxias, senhor Bispo, essa é boa, nós vamos instituir aqui a queimação da palinha tem muito em outras cidades, em Caxias não tem, a queimação da palinha, gente, é no dia que desmonta o presépio como esse ano a gente confeccionou um presépio municipal, tamanho natural que está lá no Mirante eu acredito que todos já devem ter passado por lá, dia 6 é o dia de desmontar, então 5 horas da tarde lá no presépio municipal, vai-se ter uma cerimônia da queimação da palinha do Menino Jesus e de lá ele vai ser entregue para uma senhora que vai se tornar a guardiã dele durante o ano todinho essa senhora foi escolhida ontem quando nós entronizamos a imagem do Menino Jesus lá é a dona Edda Machado, ela vai ficar o ano todinha com a imagem do Menino Jesus na casa dela e lá na queimação da palinha, no dia 6, vai ser escolhido o padrinho e a madrinha do Natal iluminado do próximo ano então a gente vai criando esses pequenos costumes para que a gente vá amarrando bem situações para futuramente outras pessoas que forem assumir, daqui a 4 anos, daqui a 8, 10 anos, possam continuar essa tradição então todos são convidados, dia 5 e dia 6 de janeiro e dizer para vocês que não vamos ter o Réveillon, mas nós vamos ter os fogos de artifício na ponta do Mirante quem mora aqui no centro pode registrar no dia 31, meia-noite lembrando que o Natal iluminado tornou-se patrimônio imaterial do município de Caxias